Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Bastidores. Hoje é nosso décimo primeiro dia de CBLOL, é isso mesmo, dia 11, chegamos na metade aí dos 21 dias que teremos. O pessoal da produção tá todo aqui atrás, me olhando gravar. 21 rodadas, décima primeira, mais quatro joguinhos e hoje eu estou aqui na ON STADION e vou tentar mostrar tudo pra vocês, beleza? Então, inscreve no canal, deixa o like, bora que o Bastidores tá só começando. Vamos começar, Cris? Não. Bolonso Cast! Vou começar com o Meló, aproveitar que ele tá sentado aí. A INTZ contra a VivoCade. VivoCade. Fla-Fru. Fla-Fur. Fla. Carro e Prod. Vou te colar aqui. Prod. Prod. Redemption e o time da Payin. Payin. Payin, obrigado, Melão. E olhe lá, hein? E olhe lá, hein? E INTZ e VivoCade, Viu? Eita porra! Não brinca com isso. Não vou mais sentar aí, não. Vou maquiar eu mesmo, né? Empate. Não tem como ter empate, INTZ e VivoCade. Deixa eu usar minha camisa, minha, meu terno clara amanhã. Senão eu não uso nunca mais esse. Ah, difícil, hein? Difícil. Mas eu acredito na INTZ. INTZ? Eu acredito. Flamengo e Fúria. Flamengo. Cabo e Prod. Não, você vai usar, vai. Prod. Prometo que eu peguei. E Redemption e Payin? Payin. Payin? Payin. Skate? Ah, Cade. Cade, Flamengo e Fúria. Vá. Redemption e Cabo. Não, é Prod e Cabo. Cara, igual todo mundo, cara, velho. Prod e Payin. Isso, não tem... Mano, todo mundo votou igual. E aí, e aí, chefe? Eu vou pro Skade, não. Você vai de Cade, Flamengo, Prod e Payin? Oi? Cade, Flamengo, Prod e Payin. Cade, Flamengo, Prod e Payin. Tá bom. Não? Não, é INTZ e contra Vivo Cade. Vai ser isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vamos para as apostas? Qual é? Bolão. Vamos lá. Começando com INTZ e Vivo Cade. Cade. Flamengo e Fúria. Fla. Prod e Cabo. Prod. Redemption e Payin. Esse eu vou fazer um RISC Play aí. No LoL Esporte eu falei Payin, mas aqui eu vou falar Redemption. Redemption. Boa, valeu. Pagachão, deixa eu atrapalhar aí. Não. Tá, pode terminar. Não, pode, pode atrapalhar. Pode. E INTZ e Vivo Cade? Pode ir em VK. Flamengo e Fúria. Não, pera aí. Na real eu não vou fazer teu bolo não, velho. Você tá me devendo uma pizza, mano. Eu não devendo nada ainda. Você tá, senão eu falei que ia bocotar seu bolo não. Mas você não falou quanto você queria que eu pagasse. Ah, então justo. Então amanhã. Então VK e INTZ e VK. Flamengo e Fúria eu vou de Fla. Terceiro jogo é Kabum e PRG. Vou de PRG. Redemption e Payin. Cara, acho que eu jogo tudo safe. Eu vou na Payin. Não vou arriscar no seu bolo hoje não. Tá bom, valeu. Cara, Tinha, vou te falar uma coisa. O bolo essa semana tá um pouquinho complicado, sabe? Porque a gente tem times que estão mais favoritos, assim, estão um pouquinho melhores. Os quatro jogos tem um favorito claro, assim, né? Isso. E não só hoje, como também pra amanhã. Não é que tem um favorito claro. É que pela maneira que a gente tá desenhando a tabela, né? A gente tá nesse aqui, que atrasou uma semana. Então esse aqui é o dia 14, né? INTZ, Cade, Flafur, Kabum, PRG, RTP e Payin. Você não gosta mais quente do que o normal? Então. Você tá mais frio que o normal. Caralho, eu tô passando mal de calor, velho. É a febre, mano. É a febre. Vem, mano. Vai, Justin. Então, aí como eu tava falando, amanhã também tá mais ou menos dividido, assim, sabe? Cade e Fly e Prodig não se enfrentam, que poderia dar diferença nos palpites. A base da tabela também não se enfrentam. Então, vai sair muito parecido. Eu vou no primeiro jogo, eu vou de Cade. Aí eu vou de Flamengo. Terceiro jogo, eu vou de Prodigy. Eu tô chateado que Kabum dispensou o Cake. Chateado. Tô chateado. E hoje volta com o Duduz The Boy, né? É, mas com o Duduz eu não tô chateado. Você vai fazer uma dissertação sobre o rolão mais unânime da história da humanidade. No último. É que eu quero ajudar o conteúdo do vídeo do Tichinho. Boa, obrigado, obrigado. E o último eu vou de Pen, porque eu não consigo passar na Redemption. Obrigado, viu? Você consegue isso? Consigo. É verdade, eu posso, mas eu não quero. Obrigado, Gustavo. Faltou na Pão. Cadê ele? Vamos. Mas ela tem menos resistência. Mas agora o... Perdeu demais, cara. Muito bonito. Death Ash. Longe que o Rapon tá gripado. É, então. Já passei pra todos. Não fala. Vamos pras apostas. E NTZ e o Cade? Cade. Flamengo e Fúria. Fla. Kabum contra Prodigy. Kabum. E Redemption contra a Pain. Pain. Valeu, obrigado. Bom, agora eu vou fazer o meu. Aqui no circuitão. Pá. Agora é... Vamos lá. Eu também acho que eu vou com todo mundo. Eu vou de VivoCade, Flamengo, Prodigy e Pen. Acho que hoje é a semana, como já você falou. Difícil apostar nos outros times pelo que a gente vem vendo. Mas sempre dá uma zica no CBLOL. Então, tem que fazer. Acabou agora a VivoCade NTZ. E você apostar no NTZ ganhou. E você apostou no NTZ amanhã? Amanhã, né? Hoje todo mundo apostou o Cade. Hoje todo mundo apostou o Cade. O time vem de oito vitórias, jogando bem. Aí vai lá e faz a entregada no barão. Mais carinha. O NTZ é outro time com o Halse. Outro time. Não, o NTZ é muito melhor com o Halse. Muito melhor. Vamos pro jogo agora. Flamengo e Fúria. Ó, pessoal. Tá rolando Prodigy e Kabum. O Prodigy fez um early game muito bom. Mas nesse momento do jogo, a Kabum virou. E tá com cara de Kabum vencer. Tô jogando. Se eles falam alguma coisa aqui, vocês conseguem identificar. Não pode resetar o mapa. Porque eles entregam muita coisa, né? Eles se agrupam demais. Não tem todo o controle que eles precisavam. E vão entregando para o outro lado. Olha, apesar de nesse momento o time da Kabum ter perdido a torre do meio, eles têm essa janela para fazer o controle. Bom, galera, é o seguinte. Bastidores do sábado aí. Décimo primeiro dia do nosso CBLOL. E agora você fica com os bastidores do domingo. Décimo segundo dia do CBLOL. Vamos lá. Vamos começar o Bolo no Sguerter. Coisa Gruntar que tá maquiando. É o momento que eu fico mais confortável. Isso. Vamos lá. Fúria e Vivo Cage, Gruntar. Fúria e Cage. Cage. Pem e Kabum. Pem e Kabum. Rapaz, eu fiz um risky play lá no Law Sports. Vou manter. Kabum. Kabum. Meio que eu vou apostar na Kabum também. É verdade. Eu sou só... Não, vai. Deixa Kabum. Deixa Kabum. Deixa. Redemption ou inflar? Redemption ou Flamengo ou Flamengo. Prod e NTZ. Prod e NTZ é muito difícil porque a NTZ melhorou muito. A PRG tá meio assim, mas eu ainda vou de PRG. Tá ingênu. Vou manter. Vou manter do Law. Valeu. Do Law Sports. Vamos lá, Cris. Bora. Bora. Vivo Cage e Fúria, ou Fúria e Vivo Cage. Vivo Cage. Vivo Cage. Depois nós temos Pem e Kabum. Pem e Kabum, hein? Difícil. Olha, eu vou apostar na Pem. Na Pem? Boa. Redemption ou Inflar? Com a menos. Com a menos. E NTZ. E NTZ. Tá bom. Vou lhe falar. Obrigado. Ontem eu postei, todo mundo duvidou. Olha aí. E ganhou. Ganhou. Você foi a única, você já tá sozinha. Eu acredito, gente. Tá sério. Eu vou meter o louco hoje. Olha o Ignore aí. Vou meter o louco hoje. Vai meter o louco hoje? Vai, vamos lá. Vou botar tudo ao contrário, só pra eu testar a minha teoria de que nada faz sentido. Ah, mas nada faz sentido no CBLOL. Então, Pem e... Não, primeiro é Fúria e Cage. Eu vou de Fúria. Fúria. É. Pem e Kabum. Pem e Kabum, vou de Kabum. Kabum. Redemption ou Inflar? Aí, acho que eu vou arregar. Aí, eu vou de Fla. Aí, eu vou de Fla. Você vai de Fla. Eu vou meter o meio louco, assim. Eu vou meter o meio louco. Tá bom. E último jogo? Último jogo é NTZ e Prod. Eu botei NTZ no Law Sports, agora eu vou botar PRG no seu. Tá bom, então obrigado, viu? É só o do Fla mesmo que eu vou... Que eu acho que não dá pra meter o louco. Ele vai meter os outros três e vai errar só o Flamingo. Eu vou no Fla, vou no Fla. Valeu, valeu. Tudo bom? Tudo bem, meu irmão. Quer fazer sua aposta, League News? Não. Não? Tá bom. Então, vamos pegar os outros casters ali. Tá bom. Valeu. Vai lá. Nice, tchau. Nice. Quem tá aqui? Napon! Vamos fazer as apostas? Bora. Bora lá, então. Abindo de Fúria e Vivo Cage. Cage. Bem, tá bom. Vamos dar uma tropeçada, mas volto. Tá, vou baixar essa TV. Pera aí, pera aí. Como é que é baixo isso aqui? Vamos lá, Napon! Aí, rewind. Vamos lá. Fúria e Vivo Cage. Cage, vou de Cage. Depois é Pain e Kaboom. Pain e Kaboom? Eu acho que vai dar Pain, mas não me surpreenderia se desse Kaboom. Vou de Pain. Vou de Pain. Tá bom. Redemption e Fla. Fla. Fla, não tem como não. E depois é Prod e... Prod e... Esqueci. NNTZ. 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 É o jogo da NNTZ. Valeu, obrigado. Bronze Yoke e Sheppi. Baixa aí, só pra não tomar o terceiro. Bronze Yoke não acabar com o meu vídeo. Vamos às apostas. Abrindo com Vivo Cage Fúria. Pra apostar quem vence? É, geralmente é assim. Mas o que é o conceito de vitória pra você? Pode apostar quem perde também, que aí eu sei que você apostou no outro. O que é o conceito de vitória pra você? Que eles trouxeram o Nexus do outro. Mas vitória é isso só? Tipo, toda a profundidade da... Não tem profundidade nenhuma, é só o Nexus. Claro, a vitória é muito mais abstrata do que isso. Não é não. Vitória é simples. Venceu, venceu, perdeu, perdeu. E a vitória pessoal, o desafio? Não existe isso. Não existe? A jornada pessoal não? Ah, você quer coisa pra vender. Coach. É coisa que a gente usa na televisão pra vender. Ah, tá. E aí na internet não funciona? Não funciona também. A internet é uma televisão. Mas aí tem os canais que vivem disso, né? Tem. Mas aí é fake. Fake news. Ah, tá. Fake news. Vamos lá? Tá com o primeiro jogo meu? Vivo Cage Fúria. Vivo Cage Fúria. Cage, não tem como votar. Pain Cabum. Pain Cabum. Esse é um jogo tense de votar, porque a Cabum tá jogando cada vez melhor. A Pain tá naquela, né? Cada vez pior. É, tá dando uma jogada com o bumbum às vezes. Eu vou votar na Cabum. Na Cabum? Boa. Vou contra o... Eu votei no Law Sports. Tem aqui na Cabum, beleza. Redemption e Fla. Falei, mas aí não tem como. E o último jogo é INTZ Prod. Também é difícil, porque a Prod tá cada vez mais irreconhecível, velho. É INTZ com House. Jogou ontem, jogou ontem. Será que vai ter late ways? Go House? Será? Será? O fogo de late ways, INTZ. Valeu, Chapão. Obrigado. Quem falta agora? Falta o Gruntar, né? Não, o Gruntar não. O Skitch e o GSTV. Peraí que eu não tava gravando, meu, não. Fala de novo. Que é um feedback maneiro pra você, Skitch. Você é uma delícia. Vamos apostar, Skitch? Vamos. Então tá, cem reais. No quê? No quê? Eu tava apostando, não sei. Vamos lá, primeiro jogo de hoje é FURIA e VIVO CLEID. Apostar cem reais de que o Klaus não vai tomar um pick-off hoje. Aí perdeu. Eu aposto. Isso não. Olha a espinha fodida que eu tô aqui em cima. A Cris vai ter que fazer um milagre hoje. Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom. Tá grande pra caramba aqui, ó. Ah, mas isso é grande isso aqui, ó. É o nariz. Não, o nariz é grande. Não, mas espinha tá uma grande, ó. Vamos lá. VIVO CLEID. Perdeu ou não tem uma ganha hoje? PEN KABOOM. Obrigado, GUNKAR. PEN. PEN. Pera, é PEN BLUESIDE. Não, é KABOOM BLUESIDE, eu acho. É PEN BLUESIDE. PEN BLUESIDE, foi que eu disse? Tá. PEN. 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 PEN 2 e 0 pela primeira vez. REDEMPTION E FLA. É FLA, é bem. Aí, meh. E PROD em TZ... PROD em BLUESIDE, né, brother? BLUESIDE ganha 3 por dia. Vai ganhar... Vai perder o da REDEMPTION. Vai perder o da REDEMPTION. Na estatística supermissão. Segundo você, perde o da REDEMPTION, porque o FLA tá vermelho. Puta, isso que é foda, mano. Já perdeu o REDEMPTION e perdeu a CAID. Será que a FURA vai ganhar da CAID, então? Porque o BLUESIDE tem que ganhar 3 vezes. Pode ser. É, a estatística do CBLOL tem funcionado todo dia. Tem funcionado todo dia. E a lei do ex no último jogo ali do house? Será que funciona? Ah, putz. É, o jogo do ex, né? Não sei, cara, é difícil. Mas eu vou de INTZ, vai. De INTZ. Mas... Tirar a calça. Mas... Pode. Mas a Pizza Hut... A Pizza Hut está com uma pizza nova. Ela troca o molho de tomate por molho de barbecue. Aí é peperoni com molho de barbecue. Só cada hora já tem. Cada hora já tem. Pode mandar em casa essa, ó. É uma delícia. Pode mandar em casa essa. Vai, Melon, faz as apostas. Vamo lá. Vivo... Vivo... Vivo essa porra agora? É. É. Furi e Vivo Cade. Vivo Cade. Kabum contra a Pain vai ganhar a Kabum. Vixe, zicou. Flamengo vai ganhar da Redemption. E a INTZ vai ganhar da Prod. Boa. GSTV. Oi, eu. Vem cá, fica aí que faz propaganda pra Red Bull de graça. Oi? Seus apostas. E a INTZ e... Não, a INTZ não. Vivo Cade e Furi. Esse aqui a gente não vai fazer... É a roxa mesmo, Fe? Esse é o doce arroz, por favor? Tome água, lava a mão e beba fruta. Vivo Cade. Vivo Cade. Vivo Cade. Vivo Cade. Sim, é a Roxa. Tem. Fla e Redemption. Fla. Fla? Fla? Ai, mano. Acho que Fla, velho. Acho que Fla. TRG e INTZ. INTZ, INTZ! INTZ! Aqueles é muito formboy. Falta alguém. Já fez com o Cid, já fez com o Melão, já fez com o Cid. O Foka ainda não fez. Tá, nós já fizemos com todo mundo. É nóis. Falta eu. Bom, faltaram as minhas apostas. É... Cara, é difícil. Mas eu vou dividir o Cade também. Eu vou de PEN. PEN vai sair 2-0 essa semana. Eu vou de Fla. E eu vou de PRG no último jogo. Esse aí tá pegado. Tá difícil. Ó, pessoal. Acabou agora o jogo. Tá rolando análise ali, ó. E a gente tá na espera aqui pra entrar pro nosso jogo. A gente tá com sono. Aí já a gente vai entrar e acabou em contra a PEN. Jogamos, jogamos. GSTV. O Flamengo perdeu. Nossa. A Redemption ganhou. Ganhou. Tô surpreso também. Tô surpreso. E agora, quem ganha? Agora? Agora vai ganhar a PEN. PEN. Quem ganha esse jogo da NTZ com a PEN? Com a PEN e com a Pro Gaming? Com a PEN e a Pro Gaming. É um jogo quadro. Pro Gaming. Já jogou Yu-Gi-Oh! Quando é 2x2? Não tá nenhuma coisa. É, cada um num triângulo assim, né? Isso. E se a galera se junta ou dois e que atacam um solo? Tem um mapa custom, que são 4 bases. Nossa. Seriam pra 4 times jogar. Aí sai 3 lendo de cima, 3 de barra. É, jogar futebol com 4 gols ali. É, seria da hora. Mas agora, não ia dar certo. A galera se junta pra bater destruir um solo, não tem como. Não, é difícil. Eu apostei. Sabe quem eu apostei? Eu apostei na PRG. Mas eu tô com uma vibe que a NTZ vai ganhar. Eu tenho quase certeza que a NTZ vai ganhar. Você não recupera um tombo emocional que você teve em um dia. Ontem eles tiltaram, mas apagaram. Apagaram. Tavam vindo bem, aí tomaram a play, desligou a cabecita. Você acha que eles vão tiltar mais ainda hoje? Não necessariamente, mas eu não acho que isso ia recuperar. Tá bom. Obrigado. Estamos esperando aqui o jogo. Os dois analistas. Os dois menores analistas analistas. E eu quero te fazer uma pergunta. Semana passada, aquele filme é liderança, não sei o quê. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido mais um dia de bastidores. Fico agora com a tabela do balão dos casters aí. Acho que o Skit ainda tá em primeiro, mas eu devo tá chegando. Então bora que bora, que tem mais CBLOL por aí. Se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto.